E aí galera, beleza? Aqui que fala Thiago, no canal Rissioli Vlogs. Tudo bem com vocês? Dessa vez galera, mais notícias gamer. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos. E clique no sininho para não perder o vídeo nosso, fechou? No vídeo de hoje galera, está relacionado a Microsoft, que é o seguinte galera. A Microsoft anunciou oficialmente que vai estar chegando um novo Xbox galera, na Gamescom. Agora que vai ser agora, não sei se vai ser agora em julho ou em agosto, mas provavelmente em agosto. Vai ser a Gamescom. Ela vai ser anunciada um Xbox mais poderoso, com mais franquia. Olha, às vezes vai ser galera, ou o Xbox One X2, ou até o mais recente Xbox. Nós não sabemos ao certo. Mas galera, a Microsoft está fazendo isso para aproveitar mais o público de consoles que tem na realidade. Porque galera, a Microsoft está batalhando, batalhando duro, para ter a sua franquia bem equilibrada. E esse novo Xbox vai ter bem mais melhorias que o Xbox One X2, e muitas coisas boas. Praticamente. Na Gamescom não vai saber certinho o que vai ser esse novo console. Isso é oficial galera, não é rumor. Beleza? E de acordo com a Gamescom galera, de repente eu vou até assistir o evento. Ou até também, cada vez que eu vou postar no evento da Gamescom galera, eu ponho aqui um resumo. Do que vai acontecer na Gamescom. Beleza? Mas, essa parte do Xbox aqui galera, que eu estou citando para vocês, é verdade. Ela publicou isso galera, em seu Twitter oficial. Beleza? E também, vai ter um monte de coisas galera, na Gamescom. Jogos recentes, vai ter mais IPs novas da Xbox. Com as IPs novas da Nintendo, com as IPs novas do Playstation. De repente, até posta mais, mais gameplays dos jogos que foram anunciados, na E3 de 2018. Como o Assassin's Creed de novo, que é o Odyssey. Como o Last of Us 2, por exemplo, mais uma gameplayzinha, hilária. Isso vai depender galera, da como é que está o evento. Beleza? Mas, é isso aí galera. E, vai ter... Vou ver certinho galera, que talvez vai ter live no canal do evento da Gamescom. Tem que saber a data certinha, quando vai ser. Que eu estou meio por fora. Mas, se tiver algumas coisas, se tiver live, eu aviso antes. Beleza? Então, é isso galera. Vou ficando por aqui. Deixe um gostei e você curtiu. Compartilhe o vídeo. Comenta aqui embaixo, escreva nos comentários o que você achou do vídeo. O feedback de vocês ajuda bastante. E, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. No meu canal de vlogs, no meu canal de games. Beleza? Beleza? E... Lê Mulher TV, dá um salve também para o meu amigo Bombeiro Corrêa do Capacidade Zero. Também o Brasil Games 2.0. O FEMU ITM. E para todos os meus inscritos que estão me apoiando. Me divulgando também. Principalmente a... A Lê Mulher TV, que está me divulgando direto. Outra pessoa também que está me divulgando também. Eu era o meu autocar também, que ele me divulgou uma vez E vários inscritos aí que estão me apoiando Beleza? Se vocês me ajudando, galera Eu ajudo também Eu assisto os vídeos de vocês tudinho Mas eu assisto quando tiver um tempo de folga Agora no momento, esses dias mesmo Não tava tendo muito tempo de folga Tinha um monte de correrias pra fazer Realização de vídeo Tinha coisas pendentes em casa pra fazer Ir atrás de documento, fazendo isso, fazendo aquilo Por isso que não deu pra mim assistir vídeo de vocês Mas, mas vou assistir vídeo sim, galera Se quiser não, não se desescreva Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Falou!